Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Pokémon GO. Mais uma vez galera, a evolução do Eevee deu o que falar. Se vocês lembram de episódios anteriores, conversei com vocês e expliquei como é possível escolher a sua evolução. Basta nomear o Eevee antes da evolução, com Spark, Pyro ou Rainer. Com isso é garantido, na primeira vez sempre vai funcionar, você consegue escolher seu Eevee. Então você pode utilizar uma vez o Spark, uma vez o Rainer e uma vez o Pyro. Mas o que acontece e o que é o tutorial de hoje? Muitos me perguntaram nos comentários após aquele episódio o que aconteceria se eu renomeasse novamente qualquer um dos Eevee para o nome original e tentasse fazer de novo. Será que funcionaria mesmo? E ninguém queria gastar seus candies. Com isso galera, o canal fez tudo isso para vocês. Graças mais uma vez ao Vitor lá do Panamá, um cara que está ajudando a gente muito do time gel. Temos umas gameplays completas para vocês verificarem tudo isso. E como podem ver aí do lado, ele pegou dois Eevees. Ele já tinha um Spark que foi evoluído. Ou seja, naquela primeira vez funcionou. E se vocês ainda não viram, podem olhar no episódio anterior que sempre funciona na primeira vez. Aí beleza, ele renomeou o Spark para Jotel e foi lá no Eevee. Colocou o Spark novamente e fez evolução. Para nossa surpresa, não funciona mais mesmo galera. E aí saiu um Vaporeon. Beleza, novamente o mesmo processo. Põe o nome original Vaporeon e vai lá, põe Spark de novo. E novamente, um Vaporeon. Mas não apenas ele galera. Eu perguntei a outros membros que também fizeram o mesmo e nenhum deles conseguiram o Pokémon desejado. Será que desse método conseguimos eliminar o Pokémon que não queremos? Vamos supor, se você não quer mais o Jotel, você já fez um Spark e nunca mais quer Jotel, porque ele é o mais fraco das três evoluções. Se você colocar Spark, sempre vai sair ou Vaporeon ou Flareon. Mas galera, isso não está 100% provado. Então por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Se cada um que fizer essas evoluções tiver algum resultado diferente, deixe aí nos comentários. Após a primeira vez galera. A primeira vez sempre vai dar certo. O que quero saber de vocês realmente é após a primeira evolução. Então se você já fez uma evolução do Spark, por exemplo, e consegue testar novamente, já deixam seus resultados. O mesmo vale para o Rainer ou Piro. Vamos supor que descobrimos um segredo, que desta forma sempre saia Vaporeon, por exemplo. Ou seja, ele colocou Spark e saíram dois Vaporeon. Se no seu caso também sair, podemos juntar os dados e formar uma segunda teoria aqui do canal do Yves. Então galera, aguardo vocês, aguardo os resultados. Se vocês estão curtindo todos esses tutoriais, espero que deixem um like. Isso ajuda muito e não custa nada a vocês. Assim galera, a mídia do canal sobe um pouco e agradeço a todos que estão me ajudando. Com isso, vamos aguardar o lançamento de Pokémon GO no Brasil, que no máximo este final de semana teremos aí como jogar. Então sigam o canal, já se inscrevam, agradeço a todos e fui!